Carca a conta, goleada, 4 a 0 Todos nossos corações Que bugadinha Com licença, com licença, com licença Trava a marcação Não brinca, o goleiro manda pra longe Vieira pro gol Tem, tem, tem 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 Pô, fez um bagulho errado Era pra só dar uma penteadinha Avança com a bola dominada Veio fácil, pega sem dificuldade Tem, tem Tem Minha pica tá impedida Ai Ai Uou Ah droga, a pertenecia sem querer Oh não Se levantar a cabeça dá pra passar Robin Van Persie Van Persie Martinelli Martinelli Toma Que bom Apareceu no lugar certo Tô no posto 5 a 0 no placar de bancada Tô no posto Tô no posto Verrar com a bola Tô no posto O Arsenal tem superioridade na posse de bola E se continuar assim Villani Eles vão ampliar essa vantagem É uma posse no ataque Sempre criando chances de gol Pegou na defesa Antes de sair É esse canteio Sucecha Sucecha Bate curto Quero ver Manda no segundo pau Aí não Tem goleiro Fácil defesa Vai Saliba Vamos Saliba Vamos Saliba Vai Saliba Vai Saliba vai William Saliba Tá vendo comigo? Sem chance pra vacação Saliba 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 Uhuuu Olha tem a Copa do Mundo ali Granada Caralho Tem? Cadê? Eu não vi Ali ó Do lado do VIP dele Ali em cima Troféu A minha câmera não mostra Muito jogo por vir O chocolate se desenha Ganha campo Tem gente pro passe Sobra campo E ele dispara Pega o goleiro Uou Quase hein Quase deu uma Harry Maguireada Harry Maguire Deu bot Cento e Cipi Corta Bum Nossa Senhora Saca Saca E é Cacharra Ó a bomba Toma Esse é o time de verde que a gente gosta Tia Henrique tava batendo palma ali Isso? É Sim Por favor Isso Só M Done Pois